e nos ajudou, e outras pessoas que vinham, que nem conheciam, no caso do Zé Zido, que ele era tão espetacular, porque ele ficava sempre ajudando a gente. E, às vezes, chegava uma pessoa que era contra e muito habilidosa, aí, quando eu via a cara dele, sumia, aquilo me chamava muita atenção. E, um dia, ele me contou a história dele e tudo, mas uma pessoa gigantesca, um verdadeiro professor de uma sabedoria impressionante. Então, a vida foi muito boa, aprendi muitas coisas e vi que o meu caminho era a psiquiatria, era o trabalho, essas terapias sociais, tudo, que depois até eu ia vendo como o Adalberto, aí, Sobral, no Ceará, desenvolveu. Um trabalho que a gente praticamente foi pioneiro, eu fiquei, uma vez, emocionado. Com o professor Cândido Mendes, que eu botei uma placa, uns 40 anos, em frente rodoviária, meritocracia comunitária. Aí, ele era deputado federal, eu acho, na época. Aí, foi lá, viu a placa, foi lá em casa. Mas, vem cá, quem botou aquela placa? O pessoal disse, foi você. O que que é isso? Aí, eu falei, ele fez uma publicação, depois me mandou o texto que ele fez lá no Congresso, sobre essa meritocracia. E que, depois de muitos anos, através da atenção básica do Ministério da Saúde, eu vim, aos poucos, e comprovar esse trabalho. Foi maravilhoso. Agora, eu queria aqui, Gival, para os colegas, para os irmãos, mostrar esse trabalho. Por que o desadoecimento dos ambientes? Eu já vim. Ivo, só reforçar o que a Nádia falou anteriormente, se você afastar um pouquinho para trás, dá para ver seu rosto inteiro, tá? É isso, não é melhor. É, exatamente. Ivo, quando você quiser, para usar o slide ou o vídeo, eu estou aqui para a sua disposição, tá bom? Fica à vontade. Só te mostrar, Givaldo, nós já vamos pedir, é só para fazer por que a gente chegou a esses estudos. porque uma das coisas, assim, escutando, escutando mesmo as pessoas e tudo, certas perguntas que praticamente não existiu resposta, mas não existia resposta porque na época a tecnologia e tudo não dava condições das pessoas comprovarem. Como aquela pergunta de Sócrates, em que, segundo se fala, não foi nem dele, era um escrito que tinha lá no lugar em que ele viu aquilo e depois ele mesmo levou aquilo para frente. E que era quem somos nós? E a gente ficou muito tempo engasgado com isso. Aí, o que que eu fiz? Com a história que se tem da astrofísica que explodiu através do Big Bang, explodiu o universo, até a Nádia fala que já existe o multiverso e deve existir mesmo, aí, contando o tempo que levou mais de 14 bilhões de anos, eu fui acompanhando isso e com essas explosões foi formando as galáxias e tudo e chegou na nossa, na Via Latte e aqui no Sistema Solar e no planeta Terra. então, você vê o tempo que levou a natureza para fabricar a sua obra-prima que é o ser humano. Mas como é que isso ocorreu aqui? Nós vamos rastreando isso e chegamos no ser humano. E por que que proliferou o ser humano? Por que que aumentou e a quantidade gigantesca que tem hoje de quase 9 bilhões de pessoas no planeta? Aí, você, pegando assim, acompanhando isso, hoje, você, eu já trabalho com esse presenciamento das pessoas e a leitura deles. Eu fui observar o seguinte, como é que é fabricado um ser humano? Ele é fabricado da união familiar de uma paixão, por exemplo, de uma pessoa, de um homem com a mulher e tudo e através disso, hoje, a tecnologia, você já pode fazer a disseminação, mas a natureza fez assim. Aí, o que que foi acontecer? A gente, olhando o útero da mãe humana materna, ela é uma verdadeira escola biológica para construir o ser humano. Agora, você observa o seguinte, há um processo assim, extraordinário de uma verdadeira maratona para chegar ao espermatozoide nessa briga e introduzir no útero materno através do encontro do óvulo. O que que isso vai ocorrer? Quando isso ocorre, ele vem para essa escola que é o útero e já ali ele já está programado pela vida. Existe realmente como se fosse uma regra, uma constituição injetada na pessoa. Ele já está programado. Por exemplo, não pode passar de nove meses. Quando ele sair, ele vai ter que respirar, vai ter que comer, vai ter que dormir e uma série de regras que são iguais para todos os humanos. então ele já vai ter que cumprir isso. Por exemplo, se ele quiser parar de comer, parar de dormir, parar de respirar, a não ser que ele vá ficar entubado, mas não tem saída para ele. É igual para todo mundo. E eu fui realmente acompanhando isso porque me interessava ver esse prosseguimento da pessoa. Então, chegou aos nove meses no máximo, e ele saiu. E quando ele sai, ele vem para um ambiente social. Nesse ambiente social, o que vai acontecer com ele? Ele vai se habilitar. Se habilitar a quê? A lidar com ele, a lidar com os outros e com objetos. E você olhando, lendo no total, ele vai ter um ambiente que é natural, um ambiente que é social. Mas quando você pega o útero e faz uma síntese de leitura dele, você vai ver o quê? A escola de construção biológica da vida, ela faz três coisas principais. Ela acolhe, ela cuida e ela capacita. Então, quando você sai da barriga da mãe, o que vai acontecer? Você vai precisar de um ambiente que ele acolha e cuide e capacita. porque senão ele vai ficar em desvantagem, ele vai ficar incoerente em relação a essas regras da vida. E quem é que é o dono do ser humano? É a vida. O social, ele vai apenas se habilitar. Agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai aprender e vai ter as regras sociais, que normalmente essa constituição, comparando com se fosse uma constituição natural e a constituição social, ela é diferente. Porque as regras da vida são verdadeiras. Elas não poderão ter resposta mentirosa. A vida é toda de verdade. Então, eu fui ver nesse período, por exemplo, eu faço leitura de três gerações, por exemplo, de pessoas. Você tem você, você tem o pai, você tem o avô, você tem o bisavô. Para pegar esses conhecimentos culturais e o que que eles foram passando para a pessoa quando nasce, por exemplo, o filho. E isso quer dizer o quê? Você pega o período dele de criança, de adolescência, de juventude e de adulto. Quando você observa isso, é uma verdadeira estrada. No meu caso, saí lá dos Seringais, do Acre, do Seringal Palmaripé e Santo Antônio, hoje estou aqui. E as regras da vida estão em movimento. Nós estamos em movimento. Quando você localiza o ser humano, você vai ver que ele está em um ambiente, o ambiente está em velocidade, ele tem pressão, ele tem temperatura e você está cercado pela parte gasosa, pela parte líquida e a parte sólida. Então, você localiza você no ambiente e isso é altamente importante, porque depois, você olhando o cérebro, pegando a neurociência, como é que ele trabalha, ele tem muita coisa para fazer e para registrar, mas ele vai registrar prioritariamente o que foi negativo e o que foi positivo. mas o negativo a gente diz que é o traumático e como é que isso vai funcionar nas pessoas. Então, toda vez que você adoece um ambiente, por exemplo, de criança, a família com problema, com muito barraqueiro e às vezes doenças, dependência, isso você já diz que aquele ambiente naquele período ele estava doente. Às vezes, você vai carregando isso para frente e mais uma coisa importante chamar a atenção. O ser humano não muda para trás, ele só muda para frente. Então, o que ele tem que fazer? E a mudança é uma das coisas mais difíceis. A gente tem um paralelo que a gente chama de manual da vida, que é pequenininho, em que você, até a Organização Mundial da Saúde, aceita isso muito bem. Você tem bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, você tem que ser feliz, você tem que ter prazer saudável, nós estamos todos programados para o prazer saudável, nós temos que ter liberdade, livre-arbítrio, e nós temos que estar controlados, disciplinados, assistidos, ter verdade e independência. Por quê? Porque nós vamos estar sempre num território. Hoje, você já trabalha a pessoa com visão ele no território. O ser humano não tem escapatória de três problemas. ele vai ter problema com ele, vai ter problema com outras pessoas e com os objetos. E se a gente for mais criterioso, ele ainda vai ter problema com o ambiente natural e o ambiente social. Então, você, olhando assim, lendo você, é espetacular esse processo, porque você vai localizar esses traumas, que às vezes confundia muito, se você está chegando com a doença ou você vem de um ambiente que está contaminado, mas a doença não está em você, e sim no ambiente. Quando você pega um adulto, você mede o tempo que ele gasta mais ou menos por dia. Ele arranjou um emprego. Às vezes, ele tem um trajeto que é longo e tem um ambiente de casa, familiar. Então, ele vai gastar esse tempo nas três ambientes. quando você mede o ambiente de trabalho, você vai observar o seguinte, já existe algumas doenças, já umas síndromes, já aceitas, em que há síndrome de burnout. Então, ele está exausto nesse ambiente de trabalho, que às vezes é muito exigente, o esgotamento. O que vai acontecer com ele? Como ele está programado para suportar tudo, já nem programado para isso. E o estresse, ele aconteceu em cima disso. Ele desestabiliza esse processo de harmonia biológica. Então, o cérebro rejeita o que é ruim. Por exemplo, se eu convidar os companheiros para vir aqui em Cabo Frio e eu tratá-los mal e for uma pessoa grosseira, mal educada e tudo, quando eu convidar novamente vocês, ele não vem, porque há uma rejeição disso. Então, você rejeita os ambientes que estão doentes. O perigo, é que isso, você contaminado em um ambiente, você vem dentro de casa e despeja esse processo dentro de casa e adoece o ambiente de casa, que é altamente perigoso. Então, hoje você já tem que ler os ambientes e ir atrás de onde existe, porque às vezes você faz uma leitura da pessoa e não caracteriza ele num transtorno mental que poderia ser pequeno, médio e grande. Às vezes, ele aparece uma interrogação e você tem que ir atrás onde está essa interrogação, porque você tem que ser rápido, ter resultado, ter qualidade do resultado, porque você trabalha com o ser humano com risco e já existe a chamada redução de danos. e você, Givaldo, é isso que nós mostramos, como é que a explosão do Big Bang, como é que isso explodiu, como é que isso foi juntando através esses pedaços, através do universo até chegar na gente, porque o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Olha, isso aí, a explosão dessa bolha que era antes, o universo explodiu e através dessas explosões foi começando a formar o que nós chamamos hoje de universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, das luas, dos cometas, das nebulosas, dos meteoros, olha, foi começando a se esparar isso tudo, agora você imagina o espetacular disso, e que no final, lá na ponta, aparece aqui essa matéria-prima que é o ser humano. Olha, você vê aqui, o espermatozoide, como é que vai gerar um ser humano e como é que ele vai se desenvolver e como é que ele vai ser já programado pela vida. a gente não sabia muito isso, você vê o cérebro, que é o chefão da gente, é ele que coordena tudo. E olha o milagre, como é que ele produz isso dos chamados neurônios, em que há uma conexão e quando você lê o neurônio, é espetacular, porque ele recebe, ele é um órgão de informação, comunicação, resultado e qualidade do resultado, porque ele não pode dar um resultado mentiroso errado, que é a descoincidência que você vai ter no ambiente social, porque o ambiente social você vai manipular e dizer o que você quer. Então, hoje você já tem cuidado com as histórias, porque, por exemplo, no sábado passado, que nós vimos de Gonçalves Dias, em que ele ficou curioso em relação àqueles índios lá do Acre, e presenciou, ele fez uma pesquisa de lá para ver o que que era lá e o que que ele escutava através de dados, de livros, de histórias, que às vezes não, quando você compara com a natureza, eles às vezes não têm esse controle em que a natureza não pode trabalhar, a não ser com a verdade. Quem, depois, no pensamento e tudo, no social é que você vai dar o destino do que você quer. O grande problema humano está sendo isso, porque o social já é um conteúdo estragado e, às vezes, ele é enganado quando você bota um conteúdo estragado numa vasilha bonita, numa vasilha enfeitada. Então, há uma dificuldade muito grande hoje, porque, às vezes, nós estamos errando, mas por boas intenções e por más intenções. Isso aqui é a comunicação dentro da gente do cérebro. No ano 2000, eu tive um encontro aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro, com o Prêmio Nobel do professor doutor Erick aqui, já estava velhinho, que veio aqui dar uma palestra e que foi ele que descobriu os neurônios que trabalham com a memória. Erick Kendall, que espetacular isso aí. Então, eu peguei todo esse processo até aparecer quando o neurônio já começa a pegar as informações, ele produz, você tem que ter um potencial de ação para poder esse potencial de ação ter sequência, porque, senão, ele é eliminado, ele não pode trabalhar com mentira. Então, aqui você tem estabelecido um lado do nosso humano que trabalha com verdade e o outro que vai trabalhar com a cultura, com o social. se nós pegarmos um ser humano, por exemplo, é uma experiência. Pegar 20 crianças de cada país, como é que a cultura dele e depois você vai fazer essa leitura e imaginar, se pegar um ser humano aqui e botar em outro planeta, vamos imaginar, se imaginaram, uma outra galáxia que é a nossa vizinha, que é a Andrômeda, e lá você ensinar outras coisas. O cérebro vai responder. Ele é uma verdadeira obra-prima do universo. Mas eu acho que hoje, com essa leitura, a gente tem como fazer uma comparação e ver o resultado desse adoecimento dos ambientes que ele não se comporta como esse da natureza e que é a verdade. Então, você vê aí essa comunicação. E também, para a gente avançar, para ver esses ambientes que a gente hoje fez esse desadoecimento dos ambientes. Porque quando você vai num ambiente público ou até privado, você, quando entra num posto e você fica apavorado, ele já é sinistro. Ele já está... Olha, você vê as crianças aqui saindo, você vai ver esse período de criança, esse período de adolescente. Olha, ele aqui, ele entrou na escola, na escola biológica e construção da vida que a gente diz que é útero. Ele vai ficar só nove meses, ele não pode passar de nove meses. E você vê que essas regras é igual para todo mundo. Olha, aí você indo passando, aqui já vem, ele já nasceu ali, aqui já vem o período de criança, aqui vai entrar o período de adolescente. Aí você passando mais, viu, aí já vem o jovem, o adulto, já a pessoa da terceira idade. Quando a gente lê isso, você vai observar o seguinte, o que nós temos mesmo é um contrato com a vida. Todos, se você pegar essa leitura, você sai da barriga da mãe e todos vão direto para onde? Para o final do contrato. Aí o que que é esse contrato? A gente já sabe, só tem uma pergunta que a gente não sabe ler. Esse contrato está em torno, limite, 85, 100 anos. E, às vezes, tem gente que ultrapassa um pouquinho, mas tem gente que não chega. E quando você observa como a natureza está em movimento, olha, por exemplo, eu saí do lado da barriga da minha mãe e agora eu estou aqui em Cabo Frio. E qual o meu caminho? Estou indo para o futuro, em direção a onde? Ao final do contrato, ninguém escapa disso, as pessoas não gostavam muito de ler isso. Ó, você já está caminhando, porque a lógica é essa, mas a gente não sabe nessa pergunta. se alguém me pergunta, ou Ivo, e quando é que eu vou encerrar o meu contrato, eu não sei, talvez nunca ninguém vai saber. Agora, as outras perguntas sabem, ler, você vê que isso é muito bom. E é comum, quando você faz essas leituras e vai vendo o adoecimento dos ambientes, você vai vendo os efeitos, porque você vê já a pessoa que já está caminhando para o limite, mas ele pode passar do limite, mas também pode não passar, vai crescendo aqui, esse período, então é por isso que você mede o período, quando ele era criança, adolescente, jovem, adulto, e agora? Porque o que vai acontecer? Você vai localizar onde está a coisa, às vezes você encontra interrogação, às vezes a gente fala isso, os armários, chamado armário é um segredo, está dentro de você, você não conta, e que você está com um comportamento que é uma das coisas boas, até tem, eu fiz uma época, um período, um pessoal muito bom, que era chamado terapia estrutural sistêmica, porque quando você estuda essas leis, essas regras sistêmicas, é extraordinário, porque nós, humanos, a natureza foi tão sábia, em que ela, para desenvolver o ser humano tão complexo que levou tanto tempo, ela fez por parte, chamado sistema, e nós somos formados por 14 subsistemas, o que que ela fez? Cada sistema, a nossa é diferente do outro, mas ela conectou os 14 e fez o ser humano no seu todo, por isso que hoje você faz leitura do social, dizendo que o social é um tecido, agora o que que você pode aí fazer? Se você desestrutura um desse sistema, você vai mexer com o todo, essas regras elas são muito importantes para a evolução social, para você entender, o que me ajudou muito também nisso, de, já vinha trabalhando muitos anos, mais de 50 anos, de, de, de psiquiatria na rua e tudo quanto é lugar, em penitenciária e tudo, em lugares que eu ia para escutar, para aprender, foi a atenção básica, atenção básica do maior projeto, não só do Brasil, vai ser mundial esse projeto, simples, em que você produz saúde, barato, então eu trabalhei em todos esses processos de chamado PSF, que a gente vai mudando a sigla, é CAPES, NASF, com família, e como você compara, uma pessoa sozinha, um casal, uma família, uma turma, um grupo, uma galera, e como é que isso se comporta, você vê aqui, aqui é um trabalho que nós fizemos junto com a universidade aqui, com a UERJ, para trazer o UERJ na época, interiorizar, aí fizemos um trabalho aqui, e nós fomos no Vale do São João, que é aqui pertinho da gente, limite com Casimir de Abreu, que é no Rio São João, até o reitor da universidade na época, que era o Faial, e isso foi o quê? Para a gente poder fazer esse trabalho de apoio, de convívio, com as pessoas rurais, com o trabalho rural, da participação da universidade, da interiorização, todos os grandes projetos que a gente fez, fez junto com a universidade. na época, nós íamos, depois eu tive que ir embora, viajar, e por infelicidade, aonde nós tínhamos feito convênio com a empresa aqui, que era do sal, aonde nós introduzimos a floretação do sal, depois nós com a universidade, com a UERJ, e um dos grandes estudiosos aí de Maceió, que era o Hélio Showa, ele era, ele era na época o diretor do Instituto de Odontologia da UERJ, o Ministério da Saúde, o Alcene Guerra, eu ia muito a Pato Branco, aí no Paraná, onde ele morava, ele era pediatra, e ele instalou o projeto da floretação do sal, e nós fizemos esse projeto com as universidades todas, na época a UERJ ajudou, a UF ajudou, a universidade federal, a USP ajudou, quase que todas as universidades, Goiás também, trabalhou muito tempo com a gente, e fizemos isso junto, sim, e pegamos todo esse trabalho, essas experiências, esses convívio, porque isso é que é o país, que é a educação, que é interagir um com o outro, então aqui é a OCA, terapêutica, é projeto, você vai ver, ele é simples, mas ele é espaçoso, a pessoa não fica aglomerada, você chega na OCA, você fica assim, olha, mas isso é atendimento, aqui é um consultório, aqui existe, porque você vai, é sinistro, os ambientes, eles já estão doentes, é esse um dos grandes problemas, você vê a OCA, você não fica aglomerado, você tem espaço para a criança, para a pessoa, mesmo agora, na pandemia, que nós tínhamos um consultório lá no centro de Cabo Frio, e não dava para expandir, então nós realizamos a OCA, e lá em Casimiro de Abreu, onde tem a escola terapêutica, que lá é grande e tudo, então, onde nós vamos instalar, é o Shopping do Imaginário, que eu faço muito trabalho, fiz há muito, há 50 anos, para onde eu ia trabalhar, no Acre, nós fizemos, por exemplo, no Acre, um programa, numa rádio, que era a AM, que era janela aberta, quando eu saí de lá, era um dos grandes programas de audiência, depois vim para Mato Grosso, fizemos Mato Grosso, com os pacientes, pacientes de penitenciária, que às vezes saía, e só voltava para dormir, fazia junto com a equipe, com assistente social, às vezes do Ministério Público, da Juizado, da Prefeitura, e todo mundo participava, pessoal da rua, que tocava, que dançava, e tudo, então a gente já fazia isso, eu chamo, aqui, por exemplo, muita trilha, pessoas que vinham de fora, minha sobrinha, que a Vevei da Holanda, e que nós fizemos trilha com eles, na Mata Atlântica, nas coisas lindas, ricas, e sadias, ó, isso aqui é uma trilha, que nós estamos fazendo, com esse pessoal, que era da Holanda, ela veio com mais de 10 amigos, a Holanda tem muita gente, que são de outros países, até hoje, elas me ligam, eu quero apaixonado, dessa coisa, coisa simplesinha, ó, andando, onde tem as cachoeiras, porque, um dos grandes trabalhos, é jogar conversa fora, então, bota no fogão a lenha, só uma batata, um milho, não é? Essas coisas, assim, simples, para você sair, daquela coisa, que gerou ansiedade, gerou pânico, gerou fobias, e disparou gatilhos genéticos, a depressão, esse abandono, esse conflito, porque o social, ele é um conteúdo, que a gente diz, doente, ou você erra, por boas intenções, ou por más intenções, e a mudança é muito difícil, ser humano, porque ele está programado, para ser livre, ele só vai mudar, se ele quiser, o adulto, aqui é lá, na Cidade da Vida, em Casimiro de Abreu, uma das riquezas da Mata Atlântica, ainda conservada, no estado do Rio de Janeiro, você vê, isso aqui é lá, na Cidade da Vida, a chegada, essas coisas simples, em que a pessoa, você tira ele, daquele, daquele confronto, daquele pensamento, daquela vigilância, que você fica, essa aqui é uma lagoa, tem peixe, tem tudo, a pessoa se senta do lado, hoje a gente foi melhorando, coisa simples mesmo, e com pessoas, foram se aproximando, de coisa de roça, de tronco, e fazer, você vê a Nádia, que fez aqui o projeto, é a coisa mais linda, que tem rede, você tirar um cochilo, ali, na rede, então, você se desliga, desses ambientes, que você está, isso aqui é um cocá, dos intupinabás, onde eu tenho consultório, minha mulher tem um consultório, assim, tem uma passarela, que a gente fica, e o cocá, chamava muita atenção, do cocá, do tupinambá, porque o consultório, fica em cima da história, por onde os intupinabás, caçavam aqui, para ir para o Rio São João, que é a 10 minutos daqui, eles passavam, tinha água doce, e caçava, e pescava, e passava mesmo, por aqui, a trilha, por onde eles andavam, todo dia, e o que chamava muita atenção, é que o cocá deles, a cor, é diferente de outros cocás, dos índios, que era mais vermelho dos outros, e aqui era meio rosado, pode-se observar, porque o que, essa colega lá de Sacuarima, que está assistindo, o que vai acontecer? Qual a impressão que você tem, do lado para cá, para as salinas, é que o sol é meio rosado, então, eles se guiavam pela luz, pelo sol, e você vê que isso é gigantesco, eu fiquei fazendo, umas observações, com esse chamado, contemplação, é quando uma coisa chama a sua atenção, e é bonito, você fica fixo ali, dessa concentração, os orientais, que a história, mais ou menos, é muito mais, eu acredito, que há 10 mil anos, isso aqui é um símbolo da OCA, do cocá, dos índios, é tamo, isso que tem na base, então, o que que isso trouxe? Uma nova leitura, enquanto o oriental, usei o taoísmo, o sufismo da cultura oriental, eles pegaram, o próprio Casimiro de Abreu fez isso aqui, eles, em vez de ter contemplação, contemplação, olhando para fora, eles botaram a contemplação, olhando eles mesmo, como é o yoga, a meditação, e outras observações, o Casimiro de Abreu, eu trabalho muito em Casimiro de Abreu, isso é assim, espetacular, Casimiro, Teixeira e Sousa, e Gonçalves Dias, que é contemporâneo, mais ou menos, e o que o Casimiro observou isso, aí hoje é considerada auto-adoção, você adotar você mesmo, o que que é isso? Se eu gostar de você, cuidar bem de você, ser feliz com você, vigiar você, ser feliz sozinho, e quando ele vê a cara dele, dá um sorriso para ele, ele pegou isso, acredito, que ele nasceu em 39, morreu com 21 anos de tuberculose, aqui em Barra de São João, que ele deve ter observado isso, já dos índios, agora pega Buda, tem quantos anos Buda? Não tem mais de 3 mil e poucos anos, agora quanto tempo tem os índios aqui, nesse processo de ficar olhando, aqui tem umas gaças rosas e tudo, que fica no lugar que nós fizemos tombamento, na entrada do canal Itajuru, com a Lagoa, que é o dormitório das gaças, por isso a gente conseguiu ganhar um prêmio, que até os garotos ficaram na França durante um ano, e nós na época, como a Universidade Federal Fluminense ajudava muita gente, nós convidamos e eles foram com a gente, ficaram um mês lá na França. Então isso aqui é a cidade da vida, em Casimiro de Abreu, onde eu vou fazer o Shopping do Imaginário, com a Casa de Seringueiros, já está praticamente o roteiro, falta filmar, porque é difícil, eu não sei nada disso, que é dos Seringais do Acre, a cidade da vida, o Shopping do Imaginário. A gente pega tudo, tem um monte de coisa, o paciente é um talento de pintura, de esporte, de dança, de música, e vem...